Hoje a gente vai falar do melhor perfume da Armani, o Aqua Dior Profumo. Fala galera, eu sou o Romulo, trabalho há mais de 5 anos com perfumaria importada e estou aqui para trazer para você um conteúdo rápido, dinâmico e super simples de entender sobre perfume. Então se você gosta de perfume importado, se você gosta de andar cheiroso, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para o Youtube te notificar toda vez que eu lançar um vídeo novo. E gente, nunca na minha vida foi tão fácil preparar uma resenha para vocês, porque hoje a gente vai falar de um perfume que provavelmente é o perfume que eu mais usei na vida, o Aqua Dior Profumo, meu perfume preferido da Armani, um dos perfumes preferidos da minha vida com toda certeza. Uma das coisas que mais me faz gostar desse perfume é que ele tem um problema de dupla personalidade incrível. Em alguns momentos ele é um perfume muito fresco, é um perfume leve, ele é um perfume para o calor, eu diria assim. Em outros momentos ele é um perfume dark, ele é um perfume mais obscuro, é um perfume com uma pegada mais suja mesmo, mais noite, mais projetado para seduzir, para arrancar muitos elogios por onde você passar. Se liga aqui nesse vídeo que você vai gostar muito desse perfume também. Quando falamos em notas, na saída, esse cara aqui tem notas oceânicas e bergamota, no coração, alecrim, salvia e gerânio, e na base, incenso e patchouli. Vamos explicar um pouquinho do aroma dele para vocês. Esse perfume, quando a gente borrifa ele... Nossa! Meu Deus! Quando a gente borrifa, ele tem uma saída leve, uma saída aquática, uma saída refrescante mesmo, que faz lembrar, faz a gente lembrar de cara do aqua de gel tradicional. Ele tem muito desse DNA. Só que aqui, isso é apresentado de uma forma mais potente, de uma forma mais impactante, já desde o primeiro momento. Apesar de ser extremamente agradável, desde sempre. Na evolução, com aí seus 4, 5 minutos do perfume secando na pele, você vai começar a sentir esse perfume mais verde, mais herbal. Ainda assim, mantendo toda essa refrescância, com um toque levemente floral também. Então assim, permanece um perfume que é leve. Permanece um perfume que tem essa característica do aqua de gel, de leveza, de frescor, de versatilidade. Com pouquíssimos minutos a mais, você vai começar a sentir isso ficar um pouco diferente, um pouco mais incensado. Você já vai realmente começar a sentir o incenso pouquíssimos minutos após as borrifadas. Mas com uns 25, 30 minutos que o perfume tá na tua pele, aí sim, o negócio começa a mudar totalmente. Aí o perfume começa a mostrar pra que veio, porque começa a aparecer de uma maneira extremamente potente. O incenso e o patchouli. Inclusive, nesse momento, ele me faz lembrar muito mais de um outro perfume, que também é bem carregado em incenso e patchouli. Um perfume que com certeza você conhece. Que é blood chanel. Ele tem essa pegada bem blood chanel na secagem. Só que pra ser extremamente sincero, e eu sei que eu vou ser polêmico aqui, eu prefiro mil vezes a apresentação do incenso e do patchouli nesse Armani do que no chanel. Podem brigar comigo se vocês quiserem. Mas se vocês sentirem os dois, vocês vão concordar. Pode ter certeza disso. Então, assim, aqui a gente vai começar a ficar com um perfume que é muito mais incensado, que tem essa pegada muito mais noite, muito mais elegante. É extremamente elegante. É um perfume extremamente sedutor também. Então, pra encontro, pra sair à noite, é sensacional. Deixa eu dar uma breve resumida aqui, pra você captar tudo sobre esse perfume. Quando a gente borrifa, ele vai ser um perfume leve, ele vai ser um perfume aquático, bem cítrico, bem fresco. Vai passar por um estágio um pouquinho mais floral, mais herbal. E daí você já começa a sentir a pontinha do iceberg ali, do incenso aparecendo. Com os seus 25, 30 minutos, quando o perfume vai secando mesmo, aí você vai começar a sentir esse incenso muito misturado com essas nuances mais herbais. Mas o incenso aparecendo em primeiro lugar sempre. Com um aspecto terroso também, com um aspecto mais amadeirado, mais seco do patchouli. Trazendo uma elegância imensa, uma elegância gigantesca mesmo pra fragrância. Em relação a ocasiões pra se usar esse perfume, eu acho que é um perfume pra toda hora. Pra ser muito sincero, hoje eu tenho um outro perfume que eu coloquei como meu perfume preferido. Mas se você chegasse pra mim e disser assim, Romulo, você só vai poder usar um perfume pro resto da tua vida. Qual é? Eu não ia nem pensar, antes de te responder, que é o Acodial Profumo. Por quê? Como ele tem essa saída, esse coração mais fresco, mais leve. Se você borrifar pouco, ele é um perfume que vai conseguir ser usado de dia, vai conseguir ser usado em climas quentes. Você vai conseguir usar pra trabalhar, pra o que for. Se você sentar o dedo no borrifador, pode ter certeza que mesmo no inverno, mesmo num clima mais frio, esse perfume vai ter potência, esse perfume vai se fazer perceber. Então ele é um perfume que tem muita versatilidade, muita versatilidade mesmo. Acho que é o mais... acho não, eu tenho certeza. É o mais versátil da família Acodial. É um dos perfumes mais versáteis que eu já vi na vida. E o melhor dele é que ele é um perfume fácil de se alcançar. Ele não é aquele perfume que vai ter um dia que você vai estar abusado dele. Pelo menos comigo nunca aconteceu. É um perfume que eu consigo usar sempre. Se eu ficar usando todo dia, eu vou usar de boa, tranquilamente mesmo. Então ele tem esse ponto de agradabilidade muito grande. É um perfume que já me rendeu muitos elogios. Muita gente chega pra perguntar que perfume é, chega pra falar que o perfume é gostoso. Porque realmente ele é incrível. Em termos de desempenho, é outra surpresa maravilhosa. Esse perfume é um parfum, tá? Então ele comigo dá aí suas 8 ou 9 horas de fixação. Pra um perfume de base aquática como ele é. É uma fixação sensacional. Ele projeta bem por cerca de 3 horas na minha pele. Não é bombástico, lógico. Mas ele projeta muito bem por cerca de 3 horas. Projeta melhor do que o Blood Chanel que eu citei no vídeo, por exemplo. Então é um desempenho que pra mim é sensacional pra esse tipo de perfume. É um perfume que, na minha opinião, não deixa faltar em absolutamente nada. Agora eu quero saber de você. O que é que você achou desse perfume? Você ficou curioso pra conhecer ele? Você já conhece? Deixa aqui nos comentários qual é a tua experiência com o Aqua Digital Profumo. O melhor perfume da Armani. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Se vocês gostaram, deixa o joinha aqui. Que isso me ajuda demais. Se você tiver interesse em adquirir esse ou qualquer outro perfume. Pode chamar nesse link que tá aqui na descrição do vídeo. Você já vai cair direto no nosso WhatsApp. Fala comigo que eu desenrolo pra você, tá certo? Um beijão e até o próximo vídeo. Um beijão e até o próximo vídeo.